O grande reforço do Cuiabá para a temporada de 2023 está voando, mas será que Isidro Pita fica muito tempo no Dourado? O Pita veio do Juventude para o Cuiabá nesta temporada, ele é um paraguaio de 23 anos e foi o grande destaque do Juventude no Campeonato Brasileiro do ano passado. É verdade que no conjunto coletivamente não foi uma boa temporada para o Juventude, ficou em último colocado, caiu para a Série B, mas ele individualmente mostrou sua qualidade, sua capacidade, foi o grande artilheiro da equipe no campeonato, foi o grande destaque que inclusive atraiu o interesse do Cuiabá que conseguiu se safar nas últimas rodadas para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A neste ano. E o Isidro Pita já está fazendo uma temporada excepcional, ele foi contratado junto ao Ruesca da Espanha por cerca de 60% dos direitos econômicos. O Cuiabá pagou 820 mil euros, mas ainda tem cerca de 20% que pode comprar no futuro. Até o momento o Isidro Pita já tem em 9 partidas, 6 gols e 5 assistências, 11 participações diretas em gols. E na Série A dos jogadores que tem até 23 anos, ele é o jogador neste momento que tem mais participações diretas em gols, assistências e gols marcados. Então é claro que o Campeonato Mato Grossense não tem lá essa qualidade técnica muito alta, é claro que a gente tem que deixar isso destacado, tem que enfatizar. Porém individualmente o Isidro Pita está conseguindo fazer o seu papel, está conseguindo se destacar que é o que a gente espera dele. Um jogador novo, mas que já tem o seu potencial, que já pintou na Europa, inclusive foi atleta lá de um time da Espanha, foi um grande destaque do Juventude. E é um cara que chegou para resolver, chegou para ser esse cara no centro do ataque do Cuiabá junto com o Daverson também. Jogada no Capixaba, tem velocidade, chega na linha de fundo, cruzamento mais aberto. Então é um atacante que já está mostrando a sua qualidade técnica, marcou recentemente um hat-trick, o primeiro hat-trick da sua carreira, e que tem um potencial enorme de evolução. Acredito que ele vai ajudar bastante o Cuiabá nessa temporada, imagino que é claro que o Cuiabá está se reforçando. Contratou o Wellington, ex-jogador do Fluminense, contratou o Ronald, que estava no Fortaleza. Está tentando engrandecer, dar um peso maior para esse elenco, mas imagino que vá lutar na parte de baixo da tabela. E aí que entra a capacidade que o Isidro Pita tem de interferir nisso, de conseguir ser o grande cara, de conseguir representar o ataque do Cuiabá na competição. Ele tem essa responsabilidade, apesar de ser um jogador jovem de apenas 23 anos. Mas a questão é se o Isidro Pita conseguir ter esse desempenho muito bom durante a temporada. Acho que o Cuiabá pode ter um lucro aí em cima da possível venda do atleta, né? Como eu disse, ele tem o potencial de evolução. Acho que ele tem mercado na Europa, não em grandes centros, longe disso. Mas em algumas equipes de médio, baixo escalão, em alguns pontos da Europa, ele tem mercado. Então é um jogador aí que pode render um lucro posteriormente aí para o Cuiabá. O Cuiabá contratou ele recentemente, mas pode dar esse retorno financeiro para o Dourado. E eu quero saber de você, torcedor do Cuiabá. Você acha que ele fica ainda para o restante da temporada? É claro que ele tem um contrato ainda. Mas será que se ele conseguir manter esse ritmo de desempenho na Série A do Brasileiro, na Copa do Brasil, enfim, nos campeonatos que o Cuiabá for disputar, será que ele fica até o resto da temporada? Eu acho que ele vai atrair interesse de alguns clubes, talvez não no futebol brasileiro, mas no futebol europeu e algumas equipes de baixo escalão. E aí, o que você acha? Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Um grande abraço e até mais tarde.